Bom dia, domingo! Estou aqui com a companheirinha de sempre. Acordei espontaneamente antes das seis horas. E grata a Deus, porque eu estou aqui viva pela oportunidade da vida, oportunidade de viver. Vim aqui, ó, compartilhar o sol nascendo, como eu sempre faço, aquele sol esplendoroso que hoje não apareceu. Mas não tem problema. Estou feliz do mesmo jeito. Então, a minha palavra hoje é sobre enxergar com os olhos do coração a positividade e as coisas boas, mesmo quando elas aparentemente não estejam boas ou não sejam boas. A gente não tem um céu maravilhoso, mas tem aqui, ó, os pássaros cantando, esse ar puro, essa vontade de viver, de transformar e de realizar. Então, eu passei aqui para compartilhar com você esse dia e dizer aqui que o nosso Senhor dos Mundos, que está ao meu lado, que vive ao meu lado, passou aqui comigo para te deixar essa mensagem. Então, eu estou aqui caminhando com ele, conversando sobre a nossa vida, sobre as coisas maravilhosas que a gente tem que realizar e que, sob o seu comando, a sua verdade, o seu amor, a gente vai realizar. Então, é isso. Um beijo no coração e que Deus te abençoe. E aí